Então pessoal, então galera, depois de ter fosqueado toda a estrutura da van, tentei que fosquear ela inteira, pelo fato para dar aderência à pintura, né? Então se vocês repararem aí, está até meio cinzenta, eu fosqueei ela inteira e agora eu vou jogar uma água para tirar essa parte de pó que ficou, né? Gordada, e daí nós vamos iniciar a pintura, né? Vai ser uma pintura amadora, espero que fique bom aí, né? Peguei algumas dicas de um colega aí, então está toda ela fosqueada, toda preparada para receber tinta. Vamos ver o que vai dar. E aí O que é isso? Fala galera, fiquei dois dias fosqueando aquele negócio ali, deixando bem no jeito, já ia meter tinta, fiquei na dúvida, pedi ajuda do universitário, o cara reprovou tudo o meu trampo, o que você diz aí, Everton? Tá feio? Sem condições? Fiquei dois dias aqui, lixando o negócio, dona Maria lá só de zóio, o cara vem e reprova meu trampo, valeu de nada, já ia meter tinta hoje no negócio e o cara tá fosqueando tudo de novo, disse que tava uma beba meu, fosqueamento. Mas vai ficar legal, Everton? Tem que ficar, né? Hã? Tem que ficar, é pra ficar. E você, primeira dama? Hã? Vai ficar legal? Vai ficar legal, né? Vai. Andréia tá com a unha toda estourada, de tanto ajudar o lixar. Ó, mostra as unhas aí como tá. Mostra aí tuas unhas. Tá com as unhas todas estouradas, de tanto ajudar o lixar. Ó, a bagrinha tá toda. Aí, galerinha, o cara tá lá ainda, ó, fosqueando o negócio, me tirou, falou que eu não sei fosquear nada, de castigo, tá aí, ó, pra amanhã nós meter tinta. Falta pouco, galera, só falta essa lateral agora, mas pense no trem ruim, muito grande, é vã, né? Eu acho que eu vou deixar tudo arredondadinho pra amanhã, nós meter tinta. Tinha mais umas partezinhas aqui que precisava dar uma melhoradinha, já passei um fundo, enquanto o Everton tá fosqueando o resto lá. É que, assim, tem que fazer, tirar tudo, o brilho, porque senão a tinta solta, né? E o Everton é o profissional, né? E eu tenho que catar o... Catar o cara, né? Não é verdade, Everton? É verdade. Aí, ó, então, se o cara falou, tá falido, né? Mas tá saindo, galera, aí, ó, tamo terminando de fosquear agora essa lateral aqui, aí nós já vamos meter tinta amanhã, se Deus quiser, se o tempo ajudar nós, né? Tudo depende do tempo, né, Everton? Se tiver chovendo, dá pra pintar, Everton? Dá. Cara, eu não vou cortar essa parte, fala sério, meu irmão. É, cara, eu não vou cortar essa parte aqui, daí, ó. É, cara, eu vou cortar essa parte aqui, daí, ó. Overton e上, por quê? E aí, ó. E aí, ó. Boa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver se precisa mesmo. Porque eu gostei. Ela é meio fosca. Beleza então galera. Acompanhe aí. Vocês acompanharam o vídeo nosso aí. Tem muito vídeo novo vindo aí. Agora se inscreve no nosso canal aí. A música porque é o vídeo. Olha lá. Vizinho. A sonzeira. Então se inscreve no nosso canal aí. Vai vir muito vídeo da montagem ainda.